Fala aí galera, canal About MMA mais uma vez com vocês, comentário hoje do Bellator 120 Essa luta marcou o retorno do Titortiz para o MMA, ele lutou com o Russo Aleksandr Chilemenko Uma luta rápida, não durou nenhum round, o Russo começou melhor aplicando os chutes na região da cintura do Titortiz Que é o ponto fraco dele, todo mundo sabe disso, mas o Titortiz conseguiu encurtar a distância e colocar o Russo na grade E quedar o Russo, daí pra frente o Titortiz foi só trabalhando até encaixar um belo Katagatame Finalizar o Russo e apagar ele ainda Titortiz terminou essa luta fazendo aquela comemoração clássica dele, abrindo a cova e jogando o Chilemenko dentro E é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei Inscreva-se no canal About MMA e deixe seu comentário sobre esse retorno do Titortiz Ele que já tinha declarado sua aposentadoria há algum tempo, decidiu voltar de novo, só que agora no Bellator E valeu! Não fecha esse vídeo ainda não, não se esqueça de inscrever-se no canal About MMA Clica aí, tá aparecendo bem aqui pra você se inscrever, muito fácil, muito rápido É só você se inscrever, já vai acabar o vídeo, se inscreve aí, falta pouco cara Então, valeu!